Bem de longe Mantenha pra quem assim Me figo de que roccia num prit Que fosse iru ver a pico Bem de longe Mantenha pra quem assim Me figo de que roccia num prit Que fosse iru ver a pico Com o meu tempo E me figo de que roccia num prit Que fosse iru ver a pico 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 Mantenha pra quem assim Sai de casa num prit Mantenha pra quem assim Me figo de que roccia num prit Que fosse iru ver a pico Que fosse iru ver a pico Que fosse iru ver a pico Mantenha pra quem assim Mantenha pra quem assim Que fosse iru ver a pico 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 Toda danca Que fosse iru ver a pico Que fosse iru ver a pico Bem, bem, bem Bem dilogio Bem dilogio Bem dilogio